Meus pais são rodeios sempre Alguém me amando Beija minha boca e diz que não Estou sonhando Diga se as estrelas nascem Aqui no chão Oh, não Luz, Pai, São, Rodeio Ela está da céu azul Azul é rodeio Esporas que não verem Não rodam nessa história De amor Solte os seus cavalos loucos E não se prenda Se cair de um tolo bravo Não se arrependa Diga se quem vence entende A lei do chão Oh, não Luz, Pai, São, Rodeio É pera estrada Céu azul Azul é rodeio Esporas que não verem Não rodam nessa história E não se arrependa E não se arrependa Diga se quem vence Diga se quem vence entende Diga se quem vence entende E não se arrependa Diga se quem vence entende E não se arrependa Diga se quem vence entende Diga se quem vence entende Não rodam nessa história Diga se quem vence entende Diga se quem vence entende Obrigado.